Vamos a última rodada do Brasileirão, e o São Paulo vai pegar o Botafogo fora de casa. Será uma partida de despedida de Eric? Ou ele vai permanecer na equipe paulista ao final do ano? Assista até o final e veja o que acontece. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui! Eu tô em outra TV, não? Ih, não é, esse cara é outro. Não, desculpa gente, eu me empolguei, desculpa. Volta a fita. Veja aí, ó. Hum, tá me impedindo, hein? Condição legal, hein? Será? Acho que na hora do passe, condição legal. Eu tive a impressão de ele estar impedido. Vem de zaga da zaga. Olha aí que bela defesa. É equilibrado o jogo. Digo sempre. Difícil. É burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Olha aí que bela defesa. Bate na trave! A chance agora! A chance agora! Fuzilou e a bola passou, foi embora! Hã? 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 Passe de graça. Espalma a mandalinha de fundo! GOLAÇO! GOOOOOOOL! 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 E agora sim o fim de papo! Nesse primeiro tempo! 1 a 0! Vamos então para o segundo tempo de jogo! Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo! Rola a bola! Vamos para os 45 minutos decisivos! Vai pintar! Fica um jogo aberto! Fica um jogo lá e cá! Errou! É realmente bateu todo errado na bola, todo desengonçado! Desengonçado! Passo de graça! DBB para dentro do estado a preço de ligação local! Faz um 21! Está impedidaço! Está impedidaço! Passo! A chance agora! Incrível! Vamos lá! Passa! Vai a linha de fundo! Doçando! Passa de graça! A chance agora! Bolaço! Gol! Trinta minutos passamos desse primeiro tempo. Um cruzamento pela área. E sábado tem boxe internacional na tela do Esporte Interativo. Cinco disputas de cinturão num só evento. Direto de Mônaco a partir das três horas da tarde. Os lutadores vão entrar no ringue para mais. Uma grande tarde e noite de luta no Esporte Interativo é o boxe internacional. A partir das três horas da tarde. E que alegria ter a sua companhia e a sua audiência, você de todo o Brasil, ligado na TV Esporte Interativo. Olha aí que bela defesa! Fim de papo no tempo normal! Terminou o Brasileirão, e o Atlético Mineiro foi o grande campeão, parabéns ao Atlético. Já o nosso time e o São Paulo não se deu muito bem e terminou no meio da tabela. O Eric foi eleito entre os 11 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao nosso menino, que agora vai decidir seu futuro, se vai continuar no São Paulo ou vai para a Europa. O que vocês acham que ele vai fazer? É uma decisão difícil para mim. Mas agora tenho a oportunidade de ir jogar nos campeonatos europeus. E não sei se terei a mesma oportunidade novamente. E olhando as opções, acho que a melhor para mim será ir para a Itália jogar na Atalanta, o time que tem minhas ideias. Então vou assinar com eles. Um novo time escolhido Eric vai para a Europa. E agora vai iniciar uma nova jornada na sua vida de jogador de futebol. E eu e você vamos acompanhar o nosso garoto rumo ao estrelato. Assista também nosso último vídeo.